É a Ceia Muniz falando de amor Tá chegando o fim de semana Mais uma noite eu sozinho na cama Vem ficar comigo, me tira desse castigo Mais um motivo pra eu ir pro bar Encher a cara e a embriagar Só por causa dela, só pensando nela Errei ter amado a pessoa errada Tô pagando preço Pelas calçadas, me afogando num copo Tomando uma gelada Não tem homem que não chora Por uma mulher bandida Que feriu seu coração E me deixou aqui na mão Por paixão mal resolvida Não tem homem que não chora Não tem homem que não chora É a Ceia Muniz Mais um motivo pra eu ir pro bar Encher a cara e a embriagar Só por causa dela, só pensando nela Errei ter amado a pessoa errada Tô pagando preço pelas calçadas Me afogando num copo, me afogando num copo Tomando uma gelada Não tem homem que não chora Não tem homem que não chora Por uma mulher bandida Que feriu seu coração que feriu seu coração E me deixou aqui na mão Por paixão mal resolvida Não tem homem que não chora 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 Por uma mulher bandida Que feriu seu coração que feriu seu coração E me deixou aqui na mão Por paixão mal resolvida Essa paixão ainda vai me matar Essa paixão ainda vai me matar Sei a Ceia Muniz falando de amor Feito um pássaro sem asa Coração queimando em brasas Com essa dor Sofrimento aqui é mato O meu mundo revirado Sem o seu amor A saudade tomou conta Solidão quer judiar Bate sem ter dó Estou num beco sem saída Sem você na minha vida Eu estou na pior Você é meu paraíso Você tem tudo o que eu preciso Pra ser feliz Traz de volta a minha vida Vem curar essa ferida Traz da minha paz Você é meu paraíso Você tem tudo o que eu preciso Pra ser feliz Traz de volta a minha vida Vem curar essa ferida Traz da minha vida Vem curar essa ferida Traz da minha paz Você é meu paraíso Você é meu paraíso Você tem tudo o que eu preciso Pra ser feliz Traz de volta a minha vida Vem curar essa ferida Traz da minha paz Traz da minha paz Você é meu paraíso Você tem tudo o que eu preciso Traz da minha paz Eu preciso pra ser feliz Traz da minha vida Vem curar essa ferida Traz da minha paz Você é meu paraíso Você tem tudo o que eu preciso Traz da minha vida Vem curar essa ferida Traz da minha paz Traz a minha paz Traz a minha paz Eu desapei sobre a mesa, derrubei a cerveja no chão O garçom veio ligeiro, disse meu companheiro, não preocupa não Cerveja a gente traz outra, o chão nós enxuga, tamo aqui pra isso Se seu remédio é bebê, hoje não escura você, pode ficar tranquilo Se seu remédio é bebê, hoje não escura você, pode ficar tranquilo Como é que eu fico tranquilo, amigo garçom? Se a mulher que eu amo divide o batom e a cama com outro cara Como é que isso, Sara? Como é que eu fico tranquilo, garçom, fala aí Se a mulher que eu amo não quer decidir Me pegou pra amante Hoje ela tá como Se o meu dia foi ontem Eu desapei sobre a mesa, derrubei a cerveja no chão O garçom veio ligeiro, disse meu companheiro, não preocupa não Cerveja a gente traz outra, o chão nós enxuga, tamo aqui pra isso Se seu remédio é bebê, hoje não escura você, pode ficar tranquilo Se seu remédio é bebê, hoje não escura você, pode ficar tranquilo Como é que eu fico tranquilo, amigo garçom? Se a mulher que eu amo divide o batom e a cama com outro cara Como é que isso, Sara? Como é que eu fico tranquilo, garçom, fala aí Se a mulher que eu amo não quer decidir E me pegou pra amante Hoje ela tá como Se o meu dia foi ontem Como é que eu fico tranquilo, amigo garçom? Se a mulher que eu amo divide o batom e a cama com outro cara Como é que eu fico tranquilo, garçom, fala aí Se a mulher que eu amo não quer decidir Me pegou pra amante Hoje ela tá como Se o meu dia foi ontem Foi ontem Ceia muniz Cantando brega de luxo Aqui sentado nessa mesa Tem outra cadeira esperando você Tô sozinho, tô sofrendo tanto E o garçom já vem me perguntando O que eu vou beber As horas passam lentamente Eu estou carente E você não vem Já estou percebendo Que tem outro alguém E se tiver tem que me dizer Tô sentado, tô bebendo aos prantos Sei que vou morrer Se você Prometer morar na minha casa Te dou comida e roupa lavada E faço tudo que você quiser Se você Prometer me dar o seu amor Eu te garanto ser seu cobertor Vai ser pra sempre a minha mulher É só falar que vem É só falar que vem Aqui sentado nessa mesa Tem outra cadeira esperando você Tô sozinho, tô sofrendo tanto E o garçom já vem me perguntando O que eu vou beber As horas passam lentamente Eu estou carente E você não vem Já estou percebendo Que tem outro alguém E se tiver tem que me dizer Tô sentado, tô bebendo aos prantos Sei que vou morrer Se você Prometer morar na minha casa Te dou comida e roupa lavada E faço tudo que você quiser Se você Prometer me dar o seu amor Eu te garanto ser seu cobertor Eu te garanto ser seu cobertor Vai ser pra sempre a minha mulher Se você Prometer morar na minha casa Te dou comida e roupa lavada E faço tudo que você E faço tudo que você quiser Se você Prometer me dar o seu amor Eu te garanto ser seu cobertor Vai ser pra sempre a minha mulher Vai ser pra sempre a minha mulher Só falar que vem Aqui sentado nessa mesa Tem outra cadeira esperando você Sem amor Sem amor Vivemos juntos uma linda história Que vai ficar pra sempre na memória Mas o destino foi muito infeliz Aquele nosso amor você não quis Depois que me usou Jogou fora Não vai adiantar pedir perdão Isso não se faz com coração Se não estar feliz que vai embora Pode ir Não pense que eu vou ficar sozinho Pode seguir em frente Encontrar seu caminho Se fosse de verdade Não acabaria assim Pode ir O tempo vai dizer que estava errado Eu não me sentir mal Por ter sido enganado Pois sei que um dia ainda vai chorar Por mim Um JP Produções Um JP Produções Um JP Produções Um JP Produções E vai ficar pra sempre na memória E vai ficar pra sempre na memória Mas o destino foi muito infeliz Aquele nosso amor você não quis Depois que me usou Jogou fora Não vai adiantar pedir perdão Isso não se faz com coração Se não estar feliz que vai embora Pode ir Pode ir Não pense que eu vou ficar sozinho Pode seguir em frente Encontrar seu caminho Se fosse de verdade Não acabaria assim Pode ir O tempo vai dizer que estava errado Eu não me sentir mal por ter sido enganado Pois sei que um dia ainda vai chorar Pois sei que um dia ainda vai chorar por mim Pode ir Não pense que eu vou ficar sozinho Pode seguir em frente Encontrar seu caminho Se fosse de verdade Não acabaria assim Pode ir O tempo vai dizer que estava errado Eu não me sentir mal por ter sido enganado Pois sei que um dia ainda vai chorar por mim Sem amor, isso cantando brega de luxo Pra todo o Brasil Eu não me sentir mal por ter sido enganado Não me sentir mal por ter sido enganado Não a ter sido enganado Que estou mal por ter sido enganado Enxδήl�ado Eu não iria Não se sentindo Que o time nos sentindo Não se sentindo É verdade É verdade Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Índia, não fale assim comigo Você falando desse jeito eu me derreco Até sentir um frio dentro do peito O Índia, Léo Bahia, o pancadão esplendado O negócio bom, literalmente apaixonado, hein? Pra tocar o seu coração, vem comigo assim, ó Vem, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de mim Léo Bahia, o pancadão esplendado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação aí Alô, gente, acertou Portal da divulgação oficial Espero que caminhe a divulgação Sim, ó lá, sim, vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar O meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Ela me deixou aqui Ela me deixou aqui E por aí No pé da noitada No pé da balada E eu fico aqui Com a colherão E um pochimela Skit Poder que pariu Poder que pariu Skit E um pochimela E um pochimela